Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque um homem foi preso aqui em Três Lagoas. A Albert Silva estava praticando furtos. Conta pra gente essa ocorrência. Oi, Ana, exatamente, viu? A Polícia Civil identificou e localizou aí o autor do furto qualificado de um estabelecimento comercial localizado na Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Esse fato aconteceu, a prisão dele aconteceu ontem, mas a vítima notificou a polícia que o seu estabelecimento comercial foi invadido no final de semana, na noite de último sábado. E no local, Ana, houve o furto de uma quantia em dinheiro, alguns itens que estavam pra venda. A equipe de investigação da Terceira Delegacia de Polícia Civil iniciou aí as investigações e identificou aí o santo, viu? O santo é MRS de 25 anos, que confessou aí aos policiais civis que cometeu o delito. MRS foi encaminhado aí à Terceira Delegacia de Polícia Civil, indiciado e vai responder aí pelo crime de furto qualificado que possui pena, Ana, de dois a oito anos de reclusão aí. Portanto, identificou aí MRS de 25 anos, que confessou sim que foi ele o autor do delito aí desse estabelecimento comercial de furto aí no final de semana. Tá aí, foi identificado e preso, Ana Cristina.